Essa é Paraisópolis, a segunda maior comunidade do país. O solo, densamente povoado por quase 100 mil pessoas, divide o espaço com essa imensidão verde, as hortaliças, no projeto Fazendas Urbanas. O Gilson é o coordenador da iniciativa. A Agrofavela surgiu em 2018, a partir da necessidade da construção de espaços verdes e saudáveis e formação de pessoas para uma boa alimentação. Nós formamos aqui fazendeiras urbanas para o bom cultivo de alimentos em espaços que antes pareciam improváveis, que não dava para fazer, como embaldes ou ilagens. E a partir disso, a construção de espaços verdes, saudáveis, bonitos, e que ajudam no combate à fome e na melhor nutrição das famílias. Fazendas Urbanas consistem no cultivo de hortaliças, frutas, plantas aromáticas ou ervas medicinais ao ar livre ou em espaços como em Paraisópolis. Elas surgiram na década de 1960 como exemplo de sustentabilidade. Em 2010, o movimento ganhou força especialmente em países que enfrentavam problemas com a escassez de terras férteis para o cultivo, seja por conta da falta de áreas rurais, como Japão, Taiwan e Singapura, ou por causa das dificuldades climáticas, como o Canadá. A Adélia Maria é uma das várias fazendeiras urbanas de Paraisópolis. Sua ligação com a terra é antiga, pois já trabalhou no campo antes de mudar para São Paulo. Aqui, ela coloca em prática a sua experiência. Trabalhar com horta tem que ter uma visão constante. Então você tem que visionar se essa horta está linda, se está bem cuidada, se não tem folha verde, amarela, se não está com fungo, se não tem lagarta. Então eu chego logo em seguida, dou uma geral em tudo. Se faltar uma folha, eu conheço. Essa vigilância mostra como o projeto Agrofavela é importante para todos. A ação beneficia mais de 3.432 pessoas diretamente, 13.213 indiretamente e produz 3 toneladas de hortaliças plantadas e colhidas em 3 comunidades brasileiras, Paraisópolis, Heliópolis e Betim, em Minas Gerais. Diante disso, trazer o agro para dentro da comunidade trouxe impactos sociais muito importantes. O impacto social mais importante que tem aqui é a questão da alimentação. Nós temos ajudado a população a se alimentar melhor, a produzir seu próprio alimento e a economizar dentro de casa. Criar espaços como esse é um caminho para ajudar as famílias que mais precisam a ter um alimento, a ter mais verde. Aqui onde nós estamos, um terreno de 900 metros quadrados, bem no coração da comunidade, é a Horta Urbana de Paraisópolis. São 65 espécies de hortaliças e pelo menos 965 pés plantados a cada colhenta. O projeto tem preocupação com duas vertentes. O compromisso com uma alimentação saudável e a geração de renda dentro da comunidade. Desde o lançamento, o Agrofavela capacitou mais de 400 mulheres dessa comunidade. A primeira etapa foi ajudar no combate à fome e a formação de pessoas para áreas de alimentos, como as fazendeiras urbanas. E agora estamos indo para um novo ciclo, que é essas fazendeiras urbanas produzirem e venderem esses insumos. Então nós temos aqui, por exemplo, as hidropônicas. E essa hidropônica produz alimentos, alface, couve, quer dizer, produtos em geral que podem ser comercializados. Nós estamos produzindo aqui e fazendo um protótipo piloto de uma cesta de orgânicos produzidas pelas fazendeiras urbanas, que podem ser vendidos. E isso traz uma renda para essa família de 200, 300 reais por mês, que vai ajudar com certeza neste novo momento em que o Brasil precisa de geração de trabalho e renda. A segurança alimentar é um direito de todos. O Agro garante essa realidade. Iniciativas como essa criam consciência da importância da atividade para o bem de todas as pessoas e modificam, assim, a visão sobre o setor. O produtor rural representa a ponta, ele representa um pouco esse movimento do Brasil de que, às vezes, a gente não enxerga esse trabalho lá na ponta, na roça, na fazenda, na terra. E que quando a gente olha, vai ver só no mercado, vai ver nas prateleiras ou vai ver na feira, mas que não consegue entender esse contexto. Quando a gente traz as fazendeiras urbanas aqui para o dia a dia, elas conseguem perceber um pouco a rotina, como é que esse produto sai da horta e vai direto para a prateleira, vai direto para a sua cozinha ou para a sua casa. O Gilson e a Adélia têm um sonho. E eu gostaria muito que esse trabalho não fosse só para a nossa comunidade, que se fosse levado para várias comunidades, ensinar esse pessoal a pôr a mão na terra, a cultivar, a mexer com a planta, a ver aquela planta crescer, a germinar, crescer e colher, isso se torna muito importante, não só para a minha vida e como para a vida de todos. Então a gente sonha em um dia, quando as pessoas passarem aqui ou veem de longe a favela, que as pessoas possam ver mais verde, que as pessoas possam ver mais bonito, que elas possam ver a oportunidade de ter uma boa alimentação. Então é transformar essa realidade a partir do exemplo e utilizando-se dos próprios moradores como agente de transformação. E é por isso que a gente tem as fazendeiras urbanas aqui e a gente quer levar as fazendeiras urbanas para o Brasil inteiro. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.